Olá, você está na décima temporada da Reconect. Saiba hoje o que era, como era a igreja primitiva. Décima temporada da Reconect. Sempre levando assuntos relacionados à espiritualidade, bem-estar e moda fitness. E make. E make. Alberto, a décima temporada, eu acho que eu perdi a conta de quantos... Eu sou homem dos cálculos, né? Mas eu perdi a conta já de quantos programas. Na última contagem eram 180 e poucos programas, 190 e poucas horas de programação. Perdi a conta. Enfim, mas são muitos programas. Agora é mais fácil ficar na décima temporada. É, vamos focar na décima que é sucesso. E eu, assim, a gente tem uma coisa. A gente tem uns amuletos do programa, que eu acho bacana. Que são pessoas que sempre estão aqui e fazem com que a temporada flua. Eu acho que nos dá sorte também. Eu sou um cara que acredita na sorte. E nada melhor para iniciar a décima temporada. Em agradecimento a vocês que nos acompanham há tanto tempo, há dez temporadas. A gente trouxe de volta o nosso amuleto da sorte. Amuleto da sorte. O cara, ele que foi um dos maiores convidados, que mais foram convidados para o programa do nosso saudoso Jô Soares, na TV Globo. Não sei nem se eu podia falar o nome da TV, mas tudo bem, já falei. Pode, claro. E ele também, hoje, está batendo o recorde de maior convidado, convidado que mais veio na nossa bancada da Reconect, para falar sobre a igreja primitiva. Você entende que a igreja como vimos hoje era a mesma de sua fundação? Realmente a igreja foi fundada por Pedro? Realmente a igreja tinha o mesmo contexto religioso que tem hoje? Para responder essas e outras tantas perguntas. Ele que é historiador, antropólogo, filósofo, escritor. Inclusive a gente vai apresentar que ele escreveu esses dois grandes livros. O primeiro é esse, Os Grandes Mártires do Cristianismo, de Estevam Luther King. Muito bom, muito bom. Indica a leitura. Também é escritor aqui dos 30 papas que envergonharam a humanidade. Já veio falar aqui também sobre o outro livro, onde estava Jesus dos 13 aos 30. Já falamos sobre esse tema, acho que os piores papas. Os piores papas da história. Ele que é batedor de recorde de todas as emissoras de TV. Nosso amigo Jová Mendes, bem-vindo, Jová Mendes. Bem-vindo de volta, Jová. Obrigado, meu amigo Bernardo. Obrigado, meu amigo Roberto. É uma satisfação de sempre estar aqui ao lado de vocês dois, né? Esses dois gurus, né? Ah, meu guru aqui é você, rapaz. O homem tem um computador de i5, core i5 na cabeça, que ele decora as datas, as coisas. E a gente é perguntador. A gente é perguntador. Jová, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Bernardo. Esse tema aqui pode ser polêmico, né? Pode ser polêmico, mas ele é instrutivo e histórico. É verdade. A gente não está aqui para apontar nada a ninguém. Está falando fatos históricos. Contra fatos, não há argumentos. Vamos lá, Jová. Começando para falar de igreja primitiva, a gente tem que falar também do mito criacionista da igreja. Então, por exemplo, muitas pessoas acham que a igreja começou a ser desenhada ou foi fundada quando Jesus Pedro, sobre essa pedra de ficar em igreja. A partir daí, criou-se a igreja católica. A gente sabe que não foi bem assim. A primeira igreja foi mais de 300 anos depois de Cristo, na Turquia, se eu não me engano. É. Isso se tratando de templo de pedra, né? Templo de matéria. Mas, Jová, antes, o que caracteriza uma igreja? O que é que é a igreja? Porque a igreja não é a instituição, não é o templo de si, o templo de pedra, né? Opa! Nem de tijolos, nem de argamassa, não. A igreja é mais de uma pessoa reunida. Isso. Onde tiver dois ou três reunidos, estarei no meio deles. Essa é a igreja. De forma constante, sistemática, né? Exatamente, exatamente. Então, a igreja... Até que não existia nem a palavra igreja, né? Se eu não me engano, era Ieste, né? Que é a junção de pessoas. Era. Depois foi que a igreja, por exemplo, a igreja... Porque a igreja começou a se organizar mesmo, a igreja cristã, a partir do segundo do século depois de Cristo, com o Santo Inácio de Antioquia, que é considerado o sucessor de João Evangelista. Porque no ano 100, o único que estava vivo daquela geração de apóstolo de Jesus era João Evangelista. O resto já tinha sido... Tinham todos falecidos, né? Então, João era uma figura primitiva, enigmática e muito reverenciada pela cristandade. Então, quando João morreu no ano 100 da era cristã, quem assumiu o seu lugar foi exatamente Inácio de Antioquia. Ficava na Síria, né? E tudo. Ele foi designado, então, como sucessor de João Evangelista. Então, aquele período ali, Bernardo e Roberto, foi um período em que a igreja enfrentou desde o convênio de 54 d.C., desde o convênio de Nero, que vai até o ano 313 da era cristã, até o convênio de Magêncio, que foi o último perseguidor da igreja. Esse período de 300 anos foi um período de muita perseguição contra os cristãos. Porque o cristianismo era uma religião... Desculpa, eu vou te cortando. Porque alguns religiosos, inclusive até alguns sacerdotes, nós vimos na internet, justificam e não precisa de justificativa. A igreja existe, é fato. Ela é necessária, faz parte da nossa história, é fato. É fato, é um ato de fé, é fato, é divina, é fato. É fato, é. Então, eu não estou aqui para questionar isso. Ninguém está aqui para questionar. Agora, alguns sacerdotes justificam a criação de um templo de pedras por essa frase de Jesus sobre essa pedra, edificar-me igreja. Baseado nesse argumento, é um argumento falho. Porque Pedro não fundou a igreja de pedras. Porque a igreja é espiritual. Sim. A sua essência existencial é puramente espiritual. Então, o que aconteceu? A igreja, por 300 anos, ela não era reconhecida. O cristianismo era uma religião considerada uma seita rebelde, porque se recusava a prestar culto aos imperadores romanos. Nem sequer incenso ela queria fazer, queimar incenso diante do imperador. Então, era fácil você chegar diante do imperador. Não, estou queimando incenso, estou renunciando à minha fé e está tudo bem. Mas os cristãos se recusavam a prestar culto aos imperadores romanos, né? E porque eles adoravam um deus invisível. E o mundo pagão adorava uma divindade presente. Tinha as estátuas. A personificação do divino. Exatamente. Lá tem a estátua de Zeus, de Afrodite, de Poseidon, de Diana. Quer dizer, todos os deuses do panteão romano, do panteão grego, ou outros panteões da antiguidade, os cidadãos prostravam-se diante de uma estátua, de uma representação daquela divindade. Os cristãos não tinham essa representação. Os cristãos adoravam um ser invisível. E isso era considerado, pelo governo romano, que ele fosse um banho de ateus. É um banho de ateus e esse cara não tem a divindade, não existe uma divindade presente. Eles adoram a coisa invisível. Outra coisa, como os cristãos se recusavam a participar de cultos do paganismo, porque quando eles faziam, por exemplo, o banquete cristão, que é chamado de Agapi, que é a reunião só de cristãos, um banquete entre eles lá, uma refeição, que antecedia a Santa Ceia, e a Santa Ceia estava lá, que era o corpo e o sangue de Jesus Cristo, então os pagãos, durante 300 anos, propalaram em todo o Império Romano de que os cristãos eram canibais, comiam carne e bebia sangue. E isso entrou facilmente na mente das pessoas. Que seita absurda, rapaz, que seita demoníaca, que seita execrável, né? Quer dizer, merece ser destruída, porque esse pessoal come sangue, come carne, são canibais. Isso não deixa ser contemporâneo, não é, Roberto? Porque isso aí agora só mudou de foco, né? E são hematófilos, gostam de sangue? São hematófilos? Então, isso aí, o paganismo, as autoridades se voltaram contra o cristianismo, e por 300 anos, mais de 3 milhões de cristãos foram mortos em 300 anos, em todo o Império Romano. O que aconteceu? Nesse período, a igreja não tinha templos, os cristãos se reuniam nas casas uns dos outros, entre eles havia muito amor, havia muito compromisso, por exemplo, as crianças órfãs, as viúvas, as mulheres abandonadas, os velhinhos, os doentes, tudo era cuidado pela comunidade. Como dizia lá, os cristãos tinham tudo em comum. Foi a primeira vez na história da humanidade que houve a primeira experiência do comunismo, que comunismo nunca existiu. Comunismo é uma mentira, nunca existiu. Agora, por pouco tempo, ele germinou na igreja primitiva, porque os cristãos vendiam suas propriedades, como está lá no livro de Atos, vendiam suas propriedades e os seus bens, traziam dinheiro e jogavam nos pés dos apóstolos, e esses recursos eram administrados de forma equitativa entre a comunidade, e diz a Bíblia. E entre eles não havia necessidade, porque todo mundo... E ao contrário do que é hoje, as mulheres naquela época tinham um papel protagonista diferente do que tem hoje na igreja. Hoje em dia, as freiras têm um papel muito importante, mas hoje é visto como secundário, elas são limitadas em suas ações dentro da igreja, mas nessa época da formação da igreja, as mulheres tiveram um papel muito protagonista. Eu estava no seminário, eu me lembro que eu estava no seminário, tinha até na campanha da fraternidade... Eu acho que nem ia dar certo não, Essa história de tu no seminário não ia dar certo não. Mas o Geová, ele foi para o seminário para adquirir conhecimento. É Dom Carlos Alberto Navarro. É viciado em conhecimento. De 75, até foi ter tema da campanha da fraternidade de 1975, eu me lembro, eu estava no seminário, que tinha até um índice, os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria, Deus espera que o dom de cada um... Era muito bonito essa coisa. Desculpa, Alberto. Eu queria deixar isso muito... Porque é um resgate histórico muito importante, que, inclusive, os primeiros papéis ou arquétipos de um... O que viria a ser um futuro sacerdócio na igreja católica, muitos eram exercidos por mulheres, em pequenas reuniões. Mas não existia o ministério eclesiástico. Não, não existia o ministério, mas assim... Agora, as mulheres têm muita predominância na igreja. Muita predominância na igreja. Porque ela ficava com a responsabilidade de cuidar de outras mulheres pobres, das viúvas, das crianças. Mas, João Paulo... A mulher teve um papel, Alberto, muito importante na igreja primitiva. Mas eu acho que a gente precisa, assim, ainda dissecar, então, pelo menos, destrinchar o que é que é esse termo igreja. O Bernardo falou muito bem, como é engraçado, como assim, a perseguição que os cristãos sofreram, isso, às vezes, é meio... vira uma roda, é meio ciclo, né? Quem está embaixo sofre perseguição, quando chega ao poder, persegue, né? É. Isso faz muito parte também da construção do que entendemos hoje de igreja. Mas igreja, em princípio, eram pessoas reunidas... Era, não tem nada a ver com a junção de pessoas. ...para louvar uma divindade. Apenas o... Agora, o que se reunia era o tabernáculo, quando se reunia as pessoas. Por que hoje igreja é tão relacionada somente ao cristianismo e, sobretudo, muito mais a instituição da igreja católica? Tudo... Gente, tudo ocorreu. Construção de igrejas, templos, né? As pessoas se reuniram, as pessoas se reuniram, os cristãos se reuniram. É o seguinte, a igreja, que é espiritual, passou a ter uma outra denominação, uma outra conotação. Por quê? Porque toda essa construção de templos de igreja, a igreja com uma representação ligada ao Estado, uma instituição reconhecida pelo Estado. Porque Lactâncio, que foi um dos mestres de Constantino, disse o seguinte, de Jesus Cristo até Constantino, a igreja ainda era a congregação dos santos. Era a congregação dos santos. A partir de Constantino, César Flávio Constantino, filho de Santa Helena, que chegou ao poder em 303 da era cristão, foi o primeiro imperador cristão, o primeiro imperador romano a se declarar cristão e acabou com a perseguição do Estado romano e tomou a igreja sob a sua responsabilidade. Que nós sabemos que foi uma decisão política, não foi uma decisão de fé. Porque ele era muito oportunista ao Constantino, era um pouco oportunista. O que aconteceu com Constantino? Constantino perseguiu o paganismo, exterminou toda aquela caça sadatal, mandou executar mesmo, todo mundo mandou matar mesmo, e protegeu a igreja. A partir daí foi que surgiram os bispos, os bispos realmente, como nós os conhecemos hoje na igreja católica, os bispos diante de uma diocese, num palácio, numa igreja, numa freguesia, num templo, os bispos, e depois todos esses graus hierárquicos, como nós os conhecemos, esses graus como nós os conhecemos hoje, na igreja católica, o bispo, o padre, o diácono, o presbítero, o arcebispo, o monsenhor... Então a hierarquia da igreja foi criada de cima para baixo, né? Criou o primeiro topo e saiu descendo. Aí foi descendo. Então é o seguinte, porque na época de Constantino, Constantino praticamente nomeou o primeiro papa, que foi o papa Silvestre I, 302 d.C., que convocou o concílio de Arles, que realizou-se na França. Então esse Silvestre I foi o primeiro papa da história, veio outro, Melquides e outro mais. Então a partir daí, a igreja, como instituição espiritual, não tinha mais aquela performance lá dos três primeiros séculos da era cristiana. Não tinha mais. Por quê? Porque era uma igreja já tutelada pelo Estado e os próprios bispos tinham que rezar conforme as conveniências do imperador. Muitas mudanças foram introduzidas, mudanças doutrinais, mudanças eclesiásticas, funções eclesiais que foram criadas, que não existiam no cristianismo. Todas essas coisas que nós vemos hoje foram coisas que vieram posteriormente, após Constantino. Antes não tinha isso, porque os cristãos confiavam inteiramente em Jesus Cristo, esperavam o pão, a graça, a misericórdia, o Espírito Santo, a cura dos enfermos. Era uma igreja voltada para os pobres. É tanto que os primeiros seguidores de Jesus, que eram discriminados pelos historiadores da época, como, por exemplo, Celso de Roma, Porfírio de Tiro, Plínio Velho, dizia assim, isso é um bando de gentalhas. Quem é o seguidor desse cara? Quem é o seguidor desse Jesus de Nazaré? É, pescadores, lenhadores, escambadores, que faziam escâmbio, gente do povo, escravo, prostituta, é gente muito simples, gente gentalha mesmo que faz parte desse cristianismo. Por quê? Porque os primeiros seguidores de Jesus eram os pobres, eram os escravos, eram as mulheres, eram os desvalidos, eram os desafortunados, era... Coitado, todo mundo discriminado faz parte do cristianismo. Deixa eu te explico, Jeová, nessa formação de uma seita, que era uma seita... Era chamada uma seita pelo Império Romano. Seita. Não era uma seita pelo Império Romano. Para sair de seita a ser reconhecido, não houve uma revolução. Os cristãos não invadiram o Palácio de Roma exigindo o seu reconhecimento. Não. Foi algo que saiu de Roma. Exatamente. Por que Roma cedeu ao cristianismo? Qual o interesse? Porque Roma era o imperador. Roma era a senhora do mundo. O maior império da humanidade foi o Império Romano, do Milano. Mas qual o interesse no cristianismo? Constantino viu que era muito mais fácil ter os cristãos como aliados do que como inimigos. Eles diziam, são pessoas ordeiras, são pessoas de bem, não se opõem ao Império Romano, simplesmente querem viver em paz com o seu Deus. Então, Constantino percebeu logo isso, Bernardo e Roberto, percebeu que era melhor pegar aquela quantidade de gente que estava se proliferando e crescendo em todo o Império Romano, tomá-los para si, tomá-los para si, como aliados e não como adversário. Então, a igreja, a igreja nesse momento aí, aquela igreja de Constantino para frente, não era mais a guerra dos apóstolos, era a igreja conforme as conveniências de Constantino e a nova ordem que se estabelecia em todo o Império Romano, o cristianismo tornou-se religião oficial lá na frente, em 390 d.C., na gestão do imperador Teodosio I, o cristianismo tornou-se religião oficial. E a igreja cristã, que já era chamada de católica, lá no segundo século da área cristã, que vem do grego catolicós, significa universal, essa igreja, então, passou até agora o apoio do imperador, do imperador, das leis romanas, toda aquela estrutura governamental estava ligada com a igreja. A igreja passou a ser uma instituição ligada ao Estado. E a própria igreja, a partir dos bíspos, do Papa e outras autoridades que vieram depois, começaram a se aliar aos reis. À medida que o século foi avançando, de 400 para frente até o ano 1000, a igreja já estava totalmente uma instituição rica, poderosa, com muitas terras, com muitas terras, muito ouro, quer dizer, um patrimônio invejável e ligado aos reis. E jogando conforme as conveniências políticas da época, dos reis, dos interesses do lado fundiário, dos seus filhos. né, Jovai? Essa igreja, lá, essa igreja, que vai de Concha sempre para frente, não era mais a igreja primitiva lá da época dos apóstolos, como disse o Dacitâncio. Até Constantino, a igreja de Jesus Cristo ainda era a congregação dos santos, porque não havia compromisso, o compromisso da cristandade, daquela comunidade de cristãos com os governantes seculares, não havia compromisso, nada, nem político, nem doutrinal, eles simplesmente viviam em comunhão, no Partido Pão, cuidando do necessitado, dos pobres, das viúvas, dos doentes, das crianças, das crianças órfãs, tudo isso era cuidado pela igreja cristã, não havia o apoio de Estado, nem apoio de nada, pelo contrário, o Estado queria esmagá-los. Então, graças a Constantino, o que foi que Constantino fez? Constantino, muito astuto, fez o quê? Convocou um concílio, porque até então havia muita divergência naquela época em todo o Império Romano, havia muitas alas que se opunham a Jesus Cristo, dizendo que ele não era Deus, que ele era um homem comum, ele apenas tinha uma mente voltada para as cores de Deus, e ficou aquela, ficou muito dividido no Império Romano. Então, Constantino, preocupado com isso, sabendo que ia trazer divergências, muitas divergências dentro do Império Romano para o seu próprio governo, o que ele fez? Convocou um concílio, o concílio de Niceia, que realizou-se em 325 depois de Cristo, e ele convocou 318 teólogos da época, homens versáteis no conhecimento das sagradas escrituras da época, e mandou que viesse a Niceia, tudo patrocinado pelo imperador. Durante seis meses, eles ficaram lá, ficaram se batendo com os outros, chegaram até uns e agrediam os outros, pegando na barba do outro, derrubando o outro, porque ele não é Deus, cada um tinha uma divergência diferente. Finalmente, na última sessão, Constantino compareceu juntamente com alguns centuriões e alguns generais, todos armados, adentraram no Palácio de Niceia e disse, eu quero falar com o Eusébio, chamou Eusébio, chama Eusébio Cesaré, chama Eusébio de Nicomédia, chama Atanásio, chama Osso de Córdoba, os doutores. E chegou e disse, olha, eu vim aqui para decidir, porque não é possível, seis meses você ainda é batendo isso aí, você não chega à conclusão se esse Jesus é Deus ou não. Eu quero uma decisão hoje. Puxou a espada, botou em cima da mesa, ficou lá encarando todo mundo. Então, eu trouxe aqui três, quatro pendências, Constantino disso, baseado nos ensinos, quatro pendências, quatro pendências. Água, luz, telefone, internet, está atrasado. Internet. Quatro pendências que querem ser resolvidas hoje. Primeiro, baseado nos ensinos de Tertuliano de Cartago, que morreu em 220 depois de Cristo, Tertuliano havia, era um intelectual, morava em Cartago, onde ficou já a Tunísia, no norte da África, um dos grandes doutores da igreja. Ele havia dito que havia em Jesus Cristo três pessoas, pai, filho e Espírito Santo. Isso é chamado, o código, é chamado, o credo trinitariano. Pai e filho e Espírito Santo. E eu quero que seja aprovado nessa noite. Eu também creio na posição de Tertuliano. Segundo, aí vem agora o credo dos apóstolos, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, que ele rezado na igreja católica, terceiro. Agora, vamos para a votação. Quem acha que Jesus é divino e Deus, vamos para a votação. Na última sessão, tinha 220 bispos. Todo mundo com medo de Constantino. 217 votaram a favor de que Jesus era divino e era Deus, porque Jesus só tornou Deus e divino no concílio de Niceia. Oficialmente. Foi chancelado, autenticado e reconhecido como Deus em Niceia. Então, 220 doutores, 217 doutores votaram a favor de que Jesus era divino e era Deus e três se opuseram. Constantino mandou matar os três na mesma noite. Constantino mandou matar. Agora, vamos... Ah, mas foi uma votação super assim, né? Foi uma votação super tranquila. É porque o que importa mesmo... Sem pressão. Sem pressão. O que importa mesmo é... Já fazendo um recorte. Fazendo um recorte aqui para o Brasil, porque a gente tem visto e vivido nesse momento. A gente compreende que a igreja, o fortalecimento da igreja, ele depende muito da relação que a igreja tem com o poder. E o poder é político. Quem está... Todo mundo sabe disso. Essa questão hoje que a gente vê uma bancada evangélica se fortalecendo dentro da política e a igreja católica não tendo muitos representantes. Primeiro, essa visão é factual e isso... Na tua visão de historiador e de pesquisador, o que é que isso pode implicar para a igreja católica e para a igreja... Para as igrejas evangélicas? Para mim, Roberto, as duas... Eu acho que já terminou o nosso tempo. Terminou? Então, peraí, Jová. Fica aí, fica aí que o papo está... Hoje está mais rápido do que nunca, viu? Converso quando é bom, o papo voa. Fica aí que tem mais Jová Mendes. Converso quando é bom, o papo voa. Voltamos. Você está na décima temporada da Reconect. Aqui sempre comigo, óbvio, que se ele não tem Reconect, Roberto Leão, historiador de plantão favorito. Roberto, dez temporadas. Eu queria agradecer a todos que são apoiadores culturais desse programa, né? A Renato Oliveira, aluguel de traje de festa. Moda, designers para festas e eventos importantes. Então, você tem aí o seu evento importante, 15 anos, batizado, casamento. Casamento. Então, vai lá na Renato Oliveira aparecer aqui. Formatura. Os contatos da Renato Oliveira, assinado e aprovado aqui pela Reconect. Pessoal do Cabra da Peste, Barbearia Cabra da Peste, que tenta deixar a gente um pouco menos feio aqui, mais apresentável para você. Até a senhora. Um abraço para o pessoal da Revista Agô, na figura do Pai Léo. Um abraço, Revista Agô. Tá bom? E todos os apoiadores que já passaram por aqui também, muito obrigado para os apoios culturais que nós já tivemos. Sem vocês, a Reconect teria chegado aos quatro anos do mesmo jeito, mas o nosso papel é agradecer. É lógico, é claro. E quem quiser apoiar culturalmente a Reconect, um programa laico, leve, para além das religiões, só entre em contato com a gente. É bacana, é legal para uma empresa poder dizer, olha, eu apoio... A diversidade, o respeito. Eu acho que tem muito a ver. A cultura. Porque o que nós falamos aqui é sobre culturas. Nós falamos das diversas religiões, da historicidade delas, nós também tentamos contribuir para a preservação dessa cultura, dessas religiões, dessa história. em falar em história, nosso historiador também, nosso consultor para assuntos históricos, Jova Mendes, ele que é escritor, já falei aqui dos dois livros que ele trouxe hoje, já falou aqui também sobre onde estava Jesus dos 13 aos 30. Então, sempre que a gente tem um assunto assim, que exige uma cabeça, uma memória, dados e fatos, antes de recorrer aqui ao Jova Mendes. Agradecer também aqui, aproveitar, agradecer a dedicatória aqui, Roberto, você é um cara incrível, achei legal. Saiu em todos os livros. Bernardo, você é um cara... Saiu em todos os livros. Saiu em todos os livros. Roberto, você é um cara incrível. Está aí. Rapaz, Jova, aqui nessa foto, você estava com cabelo, estava assim uns... Jova, mas também, você tem que comprar o livro para ver a foto da orelha do Jova. Está bonita aqui, Jova. Mas aqui, Jova, faz pelo menos... Nesse tempo eu estava encabelado, hoje eu estou descabelado. 20 anos? Mas estava bonita, estava bonita aqui. Rapaz, olha, 30 anos de estudos, mais de 30 anos escrevendo sobre a historicidade das culturas. 45 anos. 45 anos. Que bacana, Jova. Desde 78. Jova, vamos lá. Antes, hoje a gente falando sobre a Igreja Primitiva, então se você perdeu o primeiro bloco, vai lá no nosso YouTube, tá? Reconect Brasil no YouTube. Você tem todas as 10, 9 temporadas anteriores e vai ter o primeiro bloco desse programa. Antes da gente ir para o intervalo, Robertão fez uma pergunta, por favor, Roberto, repita a A para que Jova Mendes possa responder. Vamos lá, Jova. A gente estava falando sobre essa relação de poder e Igreja se relacionando com o poder. Na verdade, você falou sobre uma prática primitiva da Igreja que chegou até a praticar o comunismo, a questão do... Proto-comunismo, né? Cuidado com os povos. E todo mundo dividindo e tal. E depois essa relação que hoje é intrínseca da Igreja com o poder. A gente vê que... A gente faz o recorte do Brasil porque a Igreja na Europa ainda tem muito poder. E poder político, sobretudo, né? Na verdade, dizem que Roma caiu, mas Roma resiste na Igreja, né? Exatamente. Então, aqui no Brasil, a gente vê uma crescente da bancada evangélica, ocupando lugares de poder político. E a gente, pelo menos, a impressão que nós temos é que a Igreja Católica está perdendo esse lugar. E eu queria que você falasse sobre isso. Isso é fato? E o que é que isso implica, na verdade? Desse crescimento da bancada evangélica, dessa tomada de poder por uma parte do cristianismo? É, nós sabemos que tudo é busca pelo poder, né? Busca por interesse, por dinheiro, por posições, né? dos tempos modernos. Tanto de um lado eu vejo a coisa errada como do outro. Tanto faz ser a Igreja Católica como a Igreja Protestante. Quer dizer, existe uma disputa de poder nas esferas do poder. Existe uma disputa muito grande. Agora, se você for pegar o modelo tanto da Igreja Católica como da Igreja Protestante, se você for esse modelo, levar esse modelo para os tempos antigos, nós estamos muito distantes. Estamos distantes há anos-luz. Estamos muito distantes daquela realidade dos tempos primitivos, como o cristianismo era praticado. Hoje nós não praticamos o cristianismo. Hoje nós estamos muito distantes do antigo modelo da Igreja Cristã. Hoje, hoje usa-se o nome de Deus, usa-se o nome da Igreja, o nome de Jesus Cristo, o nome dos santos, todo lado e do outro, cada um com a sua posição doutrinal e divergente, mas por trás de tudo isso a gente sabe de um lado ou do outro, principalmente do lado fora da Igreja Católica. que existe um jogo de interesse muito grande, por interesse financeiro e posições financeiras. A gente sabe disso. Não estou aqui para atacar ninguém, quem quer que seja. Mas as religiões, sejam elas quais foram, elas têm uma posição política. É. Elas têm uma função política, inclusive, social política. Agora, voltando aqui para a historicidade, vamos lá. Aí, o imperador botou a espada na mesa, mandou todo mundo decidir fatos. quando foram escolhidos os textos que iriam para a Bíblia? É, escute bem. Aí, finalmente, agora traga os livros, traga os livros. Só no Novo Testamento eram 315 rolos em pergaminho, couro curtido. Porque não tinha papel, se escrevia no couro, couro de cabra, couro de carneiro curtido. Então, traga os rolos. Então, eles trouxeram 315 rolos para decidirem quais os livros que entrariam no chamado processo canônico. Os livros seriam reconhecidos como autenticamente escolhidos por Deus. Então, os doutores pediram a Constantino meia hora para fazer uma oração. Se recolheram à sala, abriram os 315 rolos de pergaminho no assoalho do palácio e foram rezar. Quando eles abriram, abriu os olhos depois de meia hora, 27 estavam abertos e 288 fechados. Fizeram a experiência três vezes. 27 ficaram abertos, 288 se fecharam. Qual é a conclusão que chegaram? Que os que ficaram abertos... Fechados, estavam fechados há mais tempo e por isso eles estavam fechando. É disso assim... É física. Com certeza. É coisa da física, né? Mas a conclusão que chegaram, com certeza, que os que ficaram abertos representam exatamente a escolha divina que devem ser escolhidos canonicamente como os livros autenticamente escolhidos por Deus. Então, esses 27 livros entraram... É o que você faz muito... Entraram no processo... Aí estavam lá os quatro evangelhos... Pode ser tido como aleatório ou pode ser tido como recado divino. Estavam as cartas de Paulo e uma série de coisas. Esses 288 livros que ficaram fora do processo de Nicé hoje estão no Vaticano. O Vaticano tem esse livro hoje. E existe... Eu já falei até no livro aí que existe uma previsão aí para 2033, quando a Igreja Católica começar a abrir para o público esses livros. São conteúdos históricos, teológicos e doutrinais totalmente desconhecidos de qualquer historiador. Só quem sabe esses pormenores, quem sabe a Igreja Católica e os doutores, os historiadores do Vaticano, os arquivistas, os cardeais, os acebispos e os grandes teólogos que trabalham no Vaticano, porque lá está tudo arquivado. Então, de 200, desculpa, de 200 e... De 315. Não, de 315 só ficaram 27. E 288 estão no Vaticano. Esses livros, existe a previsão que eu acompanho muito isso aí, que a Igreja Católica vai começar a divulgá-los de uma forma bem, né, coerente para o mundo. Esse conteúdo é totalmente desconhecido. Segundo eles aí, existem muitas passagens da vida de Jesus Cristo que são totalmente desconhecidas para nós. E alguns historiadores, alguns críticos, falam o seguinte, que vai dar uma turbulência, vai causar uma verdadeira hecatombe, uma turbulência nos espíritos quando esse conteúdo chegar até nós. Por quê? Porque vai trazer muita novidade da vida de Jesus Cristo. Então, hoje, nós sabemos perfeitamente, estou até escrevendo um livro sobre isso, até 2050, exatamente daqui a 26 anos, 2050, nós vamos ter coisas terríveis no mundo. É o seguinte, primeiro, existe uma pretensão das 13 famílias, os chamados donos do mundo, e nós temos aí 13 trilionários, digamos assim, 13 famílias trilionárias, temos aí 2.755 bilionários do mundo. Esse pessoal que manipula, digamos assim, que monopoliza toda a riqueza do universo, existe uma pretensão deles de realmente implodir o cristianismo, fazer uma mudança no mundo. e quebrar todas essas amarras que envolvem o cristianismo, até porque o cristianismo vai se deparar com um inimigo cruel, que está crescendo e agora em 2027 vai passar do cristianismo, que é o islamismo. O islamismo está se espalhando em todo canto. Já é a maior religião. Já é a Europa todinha, Bernardo e Roberto, a Europa todinha está se tornando a França ali, a França alemã, a África é muçulmana e a manjerica. Está se tornando em poucos anos, vai ter mais muçulmanos na Europa do que cidadãos, do que nativos europeus, vai ter mais muçulmanos. E outra coisa, é um jogo perigoso, porque eles dizem abertamente que quando eles forem a maioria, eles vão impor a religião pela força. E você sabe como é que o islam trabalha, não é? A parte do islã, a gente entrevistou um sheik que falou sobre o islamismo e foi esclarecedor porque ele falou que é uma parte do islã, uma parte poderosa, porque tem armamento, mas não é, o que determina o islã e não é o que a maioria dos muçulmanos creem ou pregam. A maioria quer a paz e quer exercer a sua religião de forma tranquila. Mas é muito difícil você se opor a esse pessoal fundamentalista, porque ali é um espinho de garganta, é uma pedra no sapato do mundo todo, porque você pode ver, Roberto, eu vi agora recentemente, você pega o mapa da África, aquele continente africano ali que dá quase três Brasils no tamanho, mas eles estão avançando, eles estão conquistando todo o continente africano, nós temos 58 países muçulmanos oficialmente, vamos ter mais 56 países que compõem o continente africano que vão também para o islã. Vai ser a maior religião do mundo. Então nós sabemos disso, que tanto a igreja católica como a igreja protestante ou todos os segmentos doutrinais religiosos do cristianismo, envolvendo principalmente a igreja católica e a grande comunidade cristã que é representada pelos evangélicos, eles vão enfrentar dificuldades desses 26 anos para até 2050. Agora recentemente, alguém pensa que é uma piada, mas existe, a cada 28 anos, os poderosos do mundo, eles fazem o aniversário da besta. A última vez da besta foi agora em 2022. Então o próximo aniversário da besta vai ser em 2050. E os poderosos da Terra trabalham dentro dos subterrâneos do poder e eles tramam, na realidade, os poderosos do mundo tramam de noite para desmantelar o cristianismo. Eles têm interesse de uma coisa, você acha que a questão que esses textos, 288, 288 rolos, eles podem chegar a acelerar um processo que já está acontecendo que é a igreja perder fiel. Você disse tudo com profunda sabedoria, até porque o santo padre, o papa, o santo padre, é um sábio, um sapiente. Não, louco, você é meu oráculo, é demais, eu aprendo todo dia com o Bernardo. É um cabulho, é um tipo aqui. Eu acordo e vejo o que é que o Bernardo escreveu no WhatsApp para eu ter o maior candidato do dia. É igual um amigo meu, você é muito curto, mas eu sei de tudo. Pergunte o que você quiser, eu pergunto, pode perguntar o que você quiser. Eu pergunto, pergunto, eu 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 pergunto, então voltando, a igreja católica de onde estão vindo as pressões. Ele não fala para o mundo, mas sabe perfeitamente que existe uma intenção mundial, é uma culpa muito poderosa a nível mundial, que está fazendo pressão em cima da igreja para que a igreja abra uma série de coisas. Está vendo o papo francês que ele sofrendo? Tem que fazer uma série de concessões, está sendo criticado, está sendo bombardeado. Por quê? Não é o papo em si, é uma nova ordem mundial que vem aí para desestruturar tudo e criar. Só para eu compreender, ainda nesse assunto, se abrir a verdade, o que foi escondido durante tanto tempo, pode ser, como nas suas palavras, um destroço. Destroço grande. É porque não foi construído de forma muito correta também. Porque a coisa já vem errada desde o começo. A coisa já sai errada desde o começo. Quer dizer, desde o começo do cristianismo, que se criou ao lado da igreja primitiva, uma igreja de pobres, de pessoas pobres, nessas citadas, um afeto autenticamente cristão, criaram-se paralelamente um poder, um poder em nome de Deus. A qualidade de esconder muita coisa para manter o poder. Eles pegaram outro caminho, fizeram uma jogada totalmente incompatível, digamos assim, ilícita. O cristianismo torna sua religião oficial e mundial, como se diz, a favor dos poderosos, dos opressores. Você já pensou, Roberto, o que aconteceu nesses dois mil anos, que inquisição, altos de fé, guerra sangrenta, cruzadas, cruzadas, tudo, sangue derramado, criança degolada, mulher estuprada, toda essa calamidade sanguinolenta, tudo foi feito. Em nome de Deus. Em nome de Deus, se mataram milhões de pessoas. Hitler fez aquele massacre ali na Alemanha contra os judeus e contra os ciganos, contra os homossexuais, contra os pigmeus e tudo, alegava que uma sub-raça que tinha que o cristianismo, Jesus não era judeu, Jesus era ariano, tinha que acertar essa nova religião, tinha que ser uma nova religião autenticamente verdadeira, baseada no arianismo. A religião sempre ocupando de fundo para desficar massacres. Então, esses homens, Stalin na União Soviética, Mao Tse Tung, todos os ditadores do mundo, mataram tudo em nome de ideologia, mataram, uns mataram em nome de Deus, outros mataram em defesa de uma ideologia política ou de interesses pessoais. Então, tudo isso, esses 20 séculos de história do cristianismo foram séculos de horrores, de calamidade, de genocídio, ainda hoje continuam as guerras, em pleno século XXI, como é que o mundo está caminhando aí? Guerra estourando aqui, estourando guerra na Rússia, estourando guerra no Oriente Médio, guerra no Irã, guerra no Iêmer, guerra no Cazaquistão, turbulência no Tocumênistão, no Uzbequistão, no Tadejiquistão, no Tadejiquistão, não sabia nem que existia isso aí. Eu também estou. Eu estava tendo guerra aí, eu estava tendo guerra aí, o João vai me dizer uma coisa, vamos lá. Alguns historiadores defendem que parte desses rolos, esses 288 rolos, também trazem muito do misticismo da época. Exatamente. Eles justificam esse fato, baseado também em muitos símbolos que se usam nas igrejas antigas, ou seja, são símbolos místicos, que não são explicados para a sociedade, a comunidade. Também, por exemplo, de onde seu único livro sagrado é a Bíblia, de onde vem o conhecimento de, por exemplo, exorcismo? Quem ensinou? Exatamente. Você pode ver que todo o conteúdo literal, não só o conteúdo literal, doutrinal, mas, por exemplo, a questão de alguns símbolos na igreja católica, são muito místicos, aquela coisa toda, as vestes dos padres, uma série de coisas, várias... Simbologias, né? Simbologias. Muita coisa a gente sabe perfeitamente, que a gente sabe pela história que eu já estudei sobre isso, muita coisa foi tirada do paganismo. Porque quando o Império Romano caiu, em 476 d.C., Eu queria que você falasse, eu só não queria era eu falar. 476 d.C., Roberto, quando caiu o Império Romano, quem foi a única instituição que tinha credibilidade para manter toda a estrutura, digamos assim, a estrutura histórica, a estrutura política, a estrutura latifundiária, toda aquela estrutura social para permanecer como símbolo de poder. A igreja católica. A igreja católica, ela assumiu o papel do Império Romano. Então, muitas dessas tradições, todo um conteúdo, não só literal, mas também ligado à questão de símbolo, de simbologia, a igreja católica pegou muita coisa do paganismo e entrou na igreja católica. Muita coisa entrou na igreja católica. Rituais. Até as vestes dos padres eram dos sacerdotes romanos. Simboliza a cultura de enterrar os mortos no tempo. Exatamente. Tudo isso. Aí, do século XVI para frente, depois da reforma protestante, então, veio uma outra simbologia, veio uma enxurrada de simbologia por parte dos protestantes depois da reforma de Lutero em 1517. Para frente, que vieram vários grupos, vieram os luteranos, vieram os batistas, vieram os anabatistas, vieram os congregacionais, vieram, por exemplo, os ruteritas, vieram os metodistas, vieram outras religiões. Então, essas igrejas vieram, trouxeram também os seus símbolos, uma série de símbolos entrados na igreja evangélica também. Hoje, tem muitas coisas na igreja evangélica que não têm nada a ver com o cristianismo. Muitas coisas da igreja católica hoje também não têm nada a ver com o cristianismo. Foram coisas introduzidas posteriormente, entendeu? Para representar alguma coisa. É o que a gente chamaria hoje de apropriação cultural. Exatamente. Por necessidade da época. Então, tudo isso aconteceu. Então, se você for fazer uma similaridade entre a igreja cristã, o modus operandi da igreja cristã, como eles conduziam o cristianismo primitivo, a igreja católica, a igreja protestante, está distante de milhões de anos-luz. estamos distantes anos-luz, porque não tem nada a ver. Tudo foi criado, tudo foi formatado, tudo foi idealizado, tudo foi imposto pela força, tudo foi... Quer dizer, houve um rompimento cruel, cruel da realidade cristã. Se Jesus voltasse hoje, dizia, não, isso aqui, eu não deixei isso aqui, não. Se Jesus voltasse hoje, ele ia ser morto. Ia ser executado. É verdade. Ia ser executado. Não, não foi isso que eu disse, não. Não foi isso que eu disse, não, né? Isso eu não mandei fazer isso aqui, eu não mandei isso aqui, porque, por exemplo, eles começaram, a igreja começou a criar, por exemplo, estrutura doutrinal, que deixando a mulher ali a mais da coisa, que a mulher no começo da igreja, a mulher tinha uma atuação muito grande na igreja, eles tiraram de lado, deu? Botaram lá, Paulo, que era, que era, descendia, por exemplo, dos grandes rabinos lá da Babilônia, dizia assim, a mulher na igreja tem que ficar calada, pode falar, a mulher tem que reconhecer o seu valor, a mulher tem que obedecer o seu marido, a mulher tem que ser conforme... Foram colocados dogmas na igreja, que não pertenciam à igreja, colocados pelo machismo da época, na estrutura histórica da época, no contexto histórico da época. Exatamente, por quê? Tem necessidade de poder, Porque ele herdou, herdou da sinagoga da Babilônia, desde o seu pai Iléu Ben-Boruch, Paulo, que é Saúl Ben-Leu, que veio lá numa tradição de 200 anos lá da Babilônia, trazendo toda aquela tradição judaica, aquele mosaísmo rigoroso, onde as mulheres eram marginalizadas, as mulheres eram opostos a mais da sociedade. E isso entrou na igreja católica, depois entrou na igreja protestante, ainda hoje, se você chegar na igreja protestante, não, irmão, a irmã tem que ficar calada, tem que ouvir o seu marido, você não pode falar, a mulher, isso aqui não é função da mulher, isso aqui é função do homem, então tudo foi feito minuciosamente para atender às conveniências de uma camada de poder. Desde a célula da formação do que seria a igreja primitiva até hoje, há concessões e há modificações de acordo com a necessidade de se manter no poder. Exatamente, necessidade de poder, é a mesma coisa do Islã hoje, que a mulher, coitada, lá é terrível, lá é terrível, no Islã, que é terrível, que a mulher só tem, eu disse para um amigo meu, eu disse, que horror, rapaz, a mulher só tem direito, só tem dois direitos, no Islã, e ouvir e calar, ouvir e calar. Jová, a gente está acabando o tempo, eu queria fazer a última pergunta, você acredita que, tirando como fato, mais uma vez, ninguém está para criticar, está falando fatos históricos, Não, ninguém está para criticar, ninguém não. Baseado em fatos históricos, nós temos uma igreja que foi formatada, baseada em interesses políticos, igreja que eu digo estrutura, estrutura religiosa, a estrutura religiosa da igreja católica foi baseada em interesses políticos de Roma, onde o imperador forçou uma decisão teológica pela força, onde os livros foram escolhidos baseados em os rolos que ficavam abertos e os rolos que ficavam fechados, e que teve muita influência mística, podemos assim dizer que hoje temos uma igreja forte em fé, mas longe de sua essência em doutrina? Claro, com certeza, você pode ver as inovações que foram impostas, Constantino, ele adorava o sol, a partir de agora, a partir de 321 d.C., a partir de agora, primeiro dia da semana, que é o dia consagrado, que é o domingo, é o dia do sol, então, antigamente era o dia do sol, ele pegou essa mesma data, 25 de dezembro, transformou como o nascimento de Jesus, porque na antiguidade, o 25 de dezembro era o dia do nascimento do sol, ele adorava a divindade, então, depois que houve essa mudança do paganismo para o cristianismo, ele mesmo botou essa data de 25 de dezembro para o nascimento de Jesus, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, então, a igreja, a igreja hoje, estou aqui para culpar a igreja católica, as igrejas protecionam, porque elas são resultados de uma conjuntura que foi imposta no decorrer dos séculos, a igreja católica, para sobreviver, ela teve que aceitar, na época, a imposição dos poderosos, dos imperadores que vieram, que foram 93 imperadores, de Rômulo até Rômulo Augusto, quer dizer, foram 93 imperadores, desses imperadores, alguns, muitos deles perseguiram o cristianismo, a igreja cristã sofreu realmente, comeu pouco de abamaçô, lá quando chegou em Constantino, a igreja se acomodou e aceitou as imposições de Constantino, depois de Constantino, Constantino II, Constâncio, Constantino, então, esses imperadores que deram sequência ao governo do seu pai Constantino, eles começaram a impor as inovações, começaram a introduzir inovações na igreja, e a igreja se acomodou e as próprias autoridades eclesiásticas se contentaram com os benefícios que vieram, benefícios financeiros, posições políticas, bispo passará a exercer funções políticas dentro do Império Romano, aí entrou o dinheiro, entrou o conforto, então, a cristandade, tanto do lado da igreja católica, do lado da guerra protestante, do decorrer do século, todos, todos se acomodaram diante do poder, ficaram cada vez mais distantes do pregado. Ficaram lá da zona de conforto, ficaram lá da zona, não, porque tá bom, tá ótimo, aqui tá bom, ficaram mais distantes ainda da doutrina. E aí, Roberto, aí todo mundo se ajustou as coisas, se ajustaram as coisas, tudo em nome do quê? De uma zona de conforto. Muito bem. Esse foi Jová Mendes, meus amigos. Obrigado, Jová. Isso é incrível. Você pode maratonar Jová Mendes, viu? Nós temos aí pelo menos seis programas aqui. Vou criar uma playlist no YouTube, Jová. Nós temos um programa que nós gravamos sobre Natal, sobre as figuras natalinas, história do Natal. Nós gravamos o fim da era dos gurus, os piores papas, onde estava Jesus dos 13 aos 30. Dos 13 aos 30. É a primeira vez cedo. Teve o prazer de nos conhecer. E aí, agora, a igreja mudou sua vida pra sempre. Então, eu vou fazer uma... Vou pedir pro pessoal, pra nossa produção, fazer um colabzinho, um artezinho, botando todos os programas de Jová Mendes aí no story, pra você maratonar. Você quer saber? Só dizer aqui o seguinte, que eu tenho um livro também que eu escrevi, que eu faço até do Palivã, meu amigo Palivã da Igreja de Fátima, Os Papas que Enalteceram a Humanidade, de Pedro a Francisco. Eu vou até imprimir agora pra fazer uma impressão. Então, você vem aqui no seu livro. Eu mostro os dois lados, um lado bom e um lado ruim. A gente fala dos dois no programa. O primeiro lado, o lado ruim, depois a gente limpa a barra no segundo do programa. Cara e coroa. Jová, muito obrigado, meu irmão. É sempre um prazer ter você aqui. Obrigado, Bernardo. Obrigado, meu amigo Roberto. Estarei sempre à disposição de vocês, a hora que vocês quiserem. Você falou que vai fazer um grande documentário sobre a escravatura ao longo da história. Olha aí, primeira mão. Deu spoiler. Já me antecipei que você vai fazer um grande documentário que não existe no Brasil. O documentário nós vamos fazer. A gente vai lá na antiguidade, passando pela África, passando pelo Brasil. E eu conto com o seu ajudo. Conto com vocês. E pode contar comigo que estarei sempre à disposição. Valeu, Roberto. Valeu, os reconexões. Nesta próxima temporada, Roberto, começamos com o pé direito, com o jogamento. O meu livro, você pode adquiri-los através da minha filha, a Elisiane, né? Vai aparecer o numerozinho aqui. Vai dar o telefone. O telefone e as redes sociais do Jova Mendes. É. Colocando aqui. Eu sou um que enche o saco dele para ele colocar na Amazon. Mas eu vou botar, se Deus quiser. Ótimo, ótimo. Eu vou modernizar. São livros excelentes. Pessoal, fica a dica de leitura. Então, Os Grandes Mártires do Cristianismo e 30 Papas que envergonharam a humanidade. Agora o Jova está querendo se limpar e fazer agora os que enalteceram. Eu já fiz, já fiz, já lancei. Vai só lançar. Muito obrigado, Jovan. Foi o meu último livro no programa do Jô. Obrigado. Show. Obrigado a você que abriu mais uma vez as portas da sua casa para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado pelas nove temporadas anteriores. Fica com a gente nessa próxima temporada, na décima temporada. Muito obrigado. Tenha um excelente domingo. E se você perdeu esse ou qualquer programa, chegou agora no finalzinho, vai lá no YouTube. já está no ar. Obrigado, Roberto. Reconecta com a gente. Obrigado, meu amigo Roberto. Joval, eu queria escrever um livro sobre o meu ponto de vista que é Os 30 Piores Garçons da História, que é a minha história. Dos bares, Adelta. É mim, rapaz. Tem garçom ruim, tem. Tem garçom ruim, tem.